Espanha e Portugal garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, depois de empatarem respectivamente com o Marrocos em 2x2 e Irã em 1x1 na última rodada do Grupo B. Os ibéricos terminaram empatados com cinco pontos, mas a fúria ficou com a liderança por conta do maior número de gols marcados. Os momentos finais das duas partidas foram dramáticos. A Espanha arrancou o empate contra Marrocos nos acréscimos, com gol de Iago Aspas, validado pela video-arbitragem após ser anulado por impedimento. Já na outra partida, Portugal abriu com Ricardo Quaresma no fim do primeiro tempo. O craque Cristiano Ronaldo poderia ter ampliado, mas desperdiçou um pênalti. O Irã empatou com uma penalidade que também foi assinalada com o auxílio do VAR. A seleção iraniana quase conseguiu uma virada nos acréscimos que eliminaria Portugal. Nas oitavas de final, os portugueses vão encarar o Uruguai no sábado, dia 30 de junho, em Sochi. Já a Espanha enfrenta a Rússia no domingo, dia 1º de julho, em Moscou.